Deus de Abraão O que prometeu Ele cumprirá Mesmo em meio ao vento e à tempestade Eu pensarei que eu possa entender Se Ele prometer vai acontecer Fiel Tu és, Senhor Amém Fiel Tu és, Senhor Amém Do nascer do sol ao anoitecer Eu Te louvarei Fiel Tu és, Senhor Amém Tudo passará Mas Tua palavra permanecerá A história já provou O Teu poder, Senhor Fiel ao Teu amor Mesmo em meio ao vento e à tempestade Eu firmeçarei Que eu possa entender Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Vai acontecer Fiel Tu és, Senhor Amém Fiel Tu és, Senhor Amém Amém Do nascer do sol ao anoitecer Eu Te louvarei Fiel Tu és, Senhor Amém Amém Minha fé está em Cristo Minha fé está em Cristo Firmado nele estou Ele é a minha rocha que nunca me deixou Minha fé está em Cristo, firmado nele estou Ele é a minha rocha que nunca me deixou Fiel Tu és, Senhor, a mim Fiel Tu és, Senhor, a mim Do nascer do sol ao anoitecer eu Te louvarei Fiel Tu és, Senhor, a mim Fiel Tu és, Senhor, a mim